Durante operações, a Polícia Militar Rodoviária realizou prisões e também recolhimentos de CNHs de motoristas de Nanook e da região que estavam sob influência de álcool. O repórter Jonathan Santos, ele traz todos os detalhes sobre essas operações. Vamos acompanhar. Bom dia, Túlio. Bom dia, Fabiana. Bom dia, ouvintes do Conexão 94. A Polícia Militar Rodoviária realiza prisões e recolhimentos de CNHs de motoristas sob influência de álcool. A 15ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária realizou diversas operações nas rodovias sob suas jurisdições com o objetivo de manter a segurança viária obtida ao longo dos anos, afastando a presença de criminosos e evitando os sinistros de trânsito com vítimas. Uma das atividades intensificadas foi a Lei Seca para inibir motoristas embriagados nas vias públicas, uma vez que trata-se de um dos principais fatores causados de sinistros de trânsitos graves e mortes nas rodovias. Lamentavelmente, 13 condutores foram fiscalizados em condições viárias de crimes ou infrações nas cidades de Jequitionha, Joaíma, Jordânia, Coroné Morta, Nanook e Serra dos Aimorés. Tendo sido dois presos, dois pelo crime de conduzir veículos sob a influência de álcool e os demais autuados pela infração quando não configura o crime ou o motorista recusa a realizar o teste de etilômetro. Túlio e Fabiana, vale frisar que todos eles foram autuados na infração gravíssima, multiplicada por 10, quase 3 mil reais. São medidas consideráveis que podem comprometer inclusive a vida profissional do motorista, pois muitas pessoas utilizam a CNH como ferramenta de trabalho, a exemplo dos motoristas profissionais. A nossa orientação é que utilize o transporte público, como ônibus, táxi, mototáxi ou carros de aplicativos. Ou leve um motorista que não faça uso de bebida alcoólica. A Polícia Militar Rodoviária não tem a pretensão de autuar, recolher CNH e prender as pessoas, mas as medidas são necessárias para protegermos a população dos condutores que persistem em dirigir embriagados. As operações serão frequentemente e responsabilidade dos motoristas. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas. Diretamente da redação de jornalismo da 94FM, repórter Jonathan Santos para o Conexão 94. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio.